Sim, 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 salve, salve galerinha, tamo aqui de novo, meu nome é Vinícius, estamos aqui para mais um vídeo sensacional aqui pra vocês, né? Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco sério, um pouco não, muito sério, uma coisa que faz a gente refletir um pouquinho. No Rio de Janeiro, a justiça lá determinou que os jogos de clássicos de futebol fossem também de torcida única, como é aqui já em São Paulo, né? Quando eu vejo esse tipo de notícia, sabe como eu vejo? Assim, a violência venceu de novo, exatamente, a gente não consegue, a gente tem que, tipo, viver à mercê da violência, a gente tem que se adaptar à violência e não coibir a violência, né? O Estado, o país todo, não coíbe a violência, ele faz com que a gente fique à mercê, que a gente se adapte à violência. Por que duas torcidas de times diferentes não podem estar no mesmo local, vivendo, assim, a graça de você poder ver um futebol em paz? Aí você fala assim, ah, porque o povo não tem educação. Tudo bem, isso aí eu até entendo, educação vem de berço, educação vem de casa, né? Só que assim, e a segurança? E as leis? O país pode fazer isso para a gente, né? O país pode fazer uma segurança melhor, garantir a nossa segurança dos cidadãos de bem, de quem trabalha direitinho, para quem segue direitinho na vida, né? Com leis mais duras, com leis mais rígidas, né? Não, é mais fácil deixar a gente amecer da violência. E esse tipo de exemplo, a gente pode estar colocando em diversos outros segmentos do nosso dia a dia. Por exemplo, hoje em dia você não pode andar com o celular na rua porque você é assaltado. Às vezes você perde até a sua vida por causa do celular. Aí quando você vai dar question na delegacia, o policial fala assim, o que aconteceu? Ah, eu estava andando com o meu celular na rua e eu fui assaltado. Aí sabe o que o policial fala? Ele fala assim, a culpa é sua. A culpa é minha por quê? Porque você fica dando bandeira. Ora, eu não tinha que dar bandeira. Vocês tinham que garantir minha segurança. Mesma coisa com a mulherada. Aí é pior ainda. A menina vai lá com um short curto, com vestido curto, afinal de contas hoje em dia está sol, né? Está bastante calor. Aí ela é abusada. Aí ela vai prestar queixa na delegacia. Mesma coisa. O delegado fala, o que aconteceu? Minha filha. A menina fala, ah, eu fui abusada. Aí sabe o que ele vai falar? A culpa é sua. Aí ela, por quê? Porque você fica dando bandeira. Negativo. A mulher, ela tem que se sentir livre e a vontade dela usar o que ela quiser. Não é a roupa que distingue o caráter dela. O caráter dela, desculpa. Não é porque ela está usando o short curto que ela quer dar, não é que ela está paquedando, não. Ela é livre para usar o tipo de roupa que ela quiser. É o Estado, a cidade, o país que tem que garantir a nossa segurança. E não a gente ficar à mercê da violência. Isso é o que tinha que ser feito. Isso é o que deve ser feito. Sabe o que eu acho? Só cá entre nós aqui, ó. A gente está aí fudido. Infelizmente. Esse foi o nosso vídeo. O papo mais sério, né? É ruim a gente falar de coisa séria, mas é importante estar no nosso dia a dia. E a gente tem que debater isso aí também. Eu, por mim, ficava falando de videogame, de filmes, de música, que são as coisas que eu gosto e que todo mundo gosta também. Mas é bom a gente estar ligado nos assuntos aí do dia a dia também, beleza? Segue lá, canal de Stanislau no YouTube, página, canal de Stanislau no Facebook, Instagram, arroba, StanisDC. Criança de hoje, como não poderia deixar de ser, né? Eu já ganhei o Zemachine, álbum Evil Empire. Tamo junto. Abraço. I что-to-do. E aí E aí E aí E aí